Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Arrumar os cabelos, né? Os cabelos estão meio bagunçados Estou me ligando agora, espera aí só um pouquinho Maridão na área Oi vida Fale-me Ah, eles estão carregando ali Eu estou arrumando a gabine aqui, guardando as coisas Não, eu quero que tu venha aqui Daí a gente vai junto Uma hora depois Estou gravando o vídeo, amor Beijo Pra frente? Só um pouquinho Meu Deus, e agora? Espera aí O papai pediu pra mim puxar ali pra frente um pouquinho E aí eu vou puxar aqui uns dois metros Pra ele pedir Tchau 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 Ui, quase derrubei a câmera Então, pessoal Já puxei o caminhão aqui pra frente E vira pra cá Esta câmera Eu tava falando pra vocês Que eu tô aqui carregando Aqui em Joinville E... Vou pra Salvador Faz tempo que eu não vou pro lado de lá E saiu essa carguinha agora pra mim ir pra lá E eu fiquei muito feliz, gente Porque eu gosto de andar em vários lugares Eu... Eu... Eu já fiz muito um lugar só Tipo, quando eu trabalhava em outras transportadoras Eu só fazia São Paulo É... E outra que eu trabalhei Que até aqui na frente A Cruzado Aí eu ia BH Eu voltei meio em Uberlândia E fui uma vez ou duas em Porto Alegre Fui em Chapecó E... No mais Era São Paulo e Rio E aqui na van não Aqui nós vamos por tudo A gente vai pro Mato Grosso A gente vai pro Pará A gente vai pra Tocantins A gente vai pro São Paulo Vai pro Rio Vai pro Nordeste Vai também Pro Rio Grande Então É muito bom É diversificado Vários lugares a gente vai E... Surgiu essa carga aí Eu ia carregar pro Mato Grosso de novo Mas aí eles resolveram mudar a minha carga E eu acabei sendo selecionada pra ir lá pra Salvador Então eu tô aqui na empresa carregando Eles tão carregando lá E eu tô aproveitando pra guardar algumas coisas minhas Que eu trouxe de casa Mais um pouquinho de coisa, gente Porque eu... A primeira viagem que eu fiz foi... Depois que eu voltei das férias Foi Campo Grande, né? Aí eu trouxe as minhas coisas Mas não trouxe tudo que eu queria Tudo que eu preciso, na verdade Daí agora eu trouxe E tá aqui, daí eu vou guardar Né? Porque lá Nordeste é calor Daí eu vou... Vou levar mais umas coisinhas Aqui é frio Lá é calor A gente tá com esses pelegão aqui grosso Mas eu vou tirar também Porque já tá esquentando E já tá... Eles já tão quase terminando O carregamento E eu não terminei de guardar as coisas aqui Então é isso, pessoal Eu vou... No decorrer do dia aí Nós vamos conversando Eu quero convidar vocês pra ir comigo Fazer essa viagem aí Até Salvador E depois Salvador pra outro lugar Não sei pra onde que vai ser É... Quero convidar vocês pra... Pra me acompanharem aí Aonde eu quer que eu vá E... E quero contar pra vocês também Que hoje É aniversário do maridão E aí ele tá vindo aí pra gente Ir ali em Piraberaba Tomar um café Pra comemorar Porque como eu não vou estar em casa Não vou poder fazer nenhum agrado pra ele Tadinho, né? Mas o que vale é o que tá dentro do nosso coração Hoje já acordei Dando beijinho Dei parabéns pra ele Ele me levou lá na empresa Já de madrugada E aí nós dois É... Ele foi pra casa E eu vim pra cá Aí agora ele tá vindo aí Trazer mais algumas coisas de alimento Pra mim botar na geladeira Na minha caixa ali, né? Porque Como vai ser uma viagem mais compridinha Eu gosto de levar o alimento de casa Eu compro na estrada É bem pouca coisa E aí, gente Eu tô convidando vocês Pra irem comigo aí Nessa Nessa viagem aí Até Salvador E é isso então, pessoal Eu vou dar uma apuradinha aqui, ó Porque senão daqui a pouco Eles terminam lá E eu não guardei nem as roupas aqui E aí essa gabine fica uma bagunça E eu fico incomodada Daqui a pouco nós se vemos de volta Beijo pra vocês Pessoal Finalizei aqui o carregamento Já peguei as notas Já peguei tudo Agora é só seguir viagem Vou parar ali em Piraberaba Pra almoçar com o meu esposo Por causa do aniversário dele Nós íamos tomar um café Mas como ficou muito tarde Já é 11h30 Aí a gente vai almoçar junto ali Depois eu sigo viagem Por um lado E ele pro outro Meu Deus O meu olho hoje tá bem verdinho Bem castanho Meu Deus Então é isso pessoal Vamos lá Tchau 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 o pessoal como combinado como falei para vocês que a gente ia vir almoçar junto que aniversário do lovis hoje daí nós pegamos uma armidinha aqui ó estamos aqui o caminho do lado estamos no posto usando na aqui de joinvilha ainda piraberaba estamos almoçando junto ali né amor e depois aqui eu sigo viagem para o capitão internacional da macumba e ele para casa esperar quando vai sair a escala a escala dele então é isso pessoal vamos e vamos por aqui um servido é louva está fazendo 5.1 hoje são 5.1 primavera no lombo com a alça de dia já venha a ser mais alça graças a deus mais um ano e daí como eu tinha que carregar e é mais um bocadinho né para viajar então eu chamei ele para vir até aqui que eu tinha que parar aqui mesmo para almoçar para gente almoçar junto e depois eu sigo viagem ele vai para casa normal então é isso pessoal nós vamos continuar o nosso almoço aqui e vamos que vão hum hum as margens da BR21 as margens da BR almoçando e olhando o movimento né a gente gosta de pegar marmita aqui em piraberaba no moacir porque é uma delícia gente é comidinha caseira uma delícia mesmo ae ela é é o o o o o o o o o um pouco do boro. Pessoal, a câmera está só caindo. Eu vou desligar e depois a gente continua. Tá bom? Então pessoal, a gente já almoçou e agora eu já vou ter que seguir viagem. Mas antes eu vou cantar um parabéns para o meu marido e o primeiro pedaço do bolo. É para mim. É para ele. Muitas felicidades, meu amor. Que Deus te abençoe e te proteja sempre de onde quer que tu vá. Amém? E que tu seja um pouco menos chato. Obrigado. É isso então pessoal. Vamos comer o bolinho agora com o Loves aí. Nossa, teu bolo vida. Essa é a nossa comemoração. Casal de caminhoneiro é assim. Um vai, o outro fica, o outro fica, o outro vai. E assim nós estamos. O que importa é não passar despercebido, né? Sábado eu fui do Vicorã. Pois é. Sábado ele foi e eu fiquei. Mas hoje é aniversário é o dia especial. Aí não podia passar despercebido. Na nossa maneira aqui dentro do carro mesmo, comemorando. E é isso pessoal. Então, beijão para vocês. Tchau. 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 Tchau.